Tá reclamando de barriga cheia, insatisfeita com a relação Passo de tudo e ela não aceita, não vai ter jeito, essa é a única opção Vai ter que ir me vendando com outra, tá sem o que fazer Essa mulher tá louca e agora quem não quer sou eu Tá reclamando de barriga cheia, insatisfeita com a relação Passo de tudo e ela não aceita, não vai ter jeito, essa é a única opção Vai ter que ir me vendando com outra, tá sem o que fazer Essa mulher tá louca e agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu, entendeu? E agora quem não quer sou eu, eu E agora quem não quer sou 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 eu